Eu quero falar um pouquinho de... Você falou de carro preto. Qual que é o BO de carro preto, assim? Qual que é o melhor jeito de cuidar dele? Porque é um carro que a galera fala que ele é o mais chato de ter, né? É, tem muita gente que fala Nunca mais eu vou ter carro preto na minha vida. Carro preto é terrível. O preto é o seguinte. A cor preta, ela tem uma característica. A cor preta é a ausência de cor, né? O branco é a soma de todas as cores. Então, o carro branco, ele tem a soma de todas as cores. Quando a cor bate... A luz do sol, ela traz as cores junto. Quando as luzes batem no carro branco, como ele contém todas as luzes, todas as cores, ele devolve todas as cores. O carro preto, ele não tem cor. Então, ele absorve todas as cores, todas as luzes. Então, por exemplo, o carro preto fica mais quente. Igual uma camisa preta. Você fica com mais calor porque ela não reflete a luz. Não reflete as cores. O carro preto, da mesma forma. Ele não reflete as cores, ele absorve. Por conta disso, ele cria uma imagem, um reflexo mais nítido. Por exemplo, se você se olhar num carro prata, você não consegue ver muito bem o seu reflexo, a cor verde da sua camiseta, não parece. No carro preto, ele parece um espelho. Ou seja, ele tem uma nitidez, um reflexo mais intenso. E por conta disso, qualquer interferência, qualquer interferência nesse reflexo, vai ser percebida de maneira muito mais intensa. Então, o carro preto, com uma pequena sujeira, você já repara. Putz, tá meio sujo. Sabe aquele pessoal que fala que o carro prata é melhor porque vende mais fácil? Locadora usa carro prata? Porque o prata não mostra sujeira. Ele tá sujo, mas você olha de longe, não parece que tá sujo. É porque o branco, apesar disso também, branco qualquer coisa já tá sujo também. É que o branco encarde, né? E o branco, ele dá um contraste muito grande. Minha mãe tinha um ninho, o branco? Nossa! Terrível. Terrível. O prata que é bom, o prata dá uma disfarçada. E aí o preto, o preto ele reflete muito bem, então ele mostra qualquer imperfeição. O carro preto, você tem risco, você vê muito facilmente, destaca muito ali. Porque tem aquela lenda urbana que carro preto risca mais fácil, né? É, ele risca igual. Mas ele mostra mais fácil o defeito. Se você passar a chave num carro branco e num carro preto, eles vão riscar do mesmo jeito. Vão riscar do mesmo jeito. E no trabalho de polimento, que eu faço muito também, os profissionais mais antigos, eles cobravam mais caro no carro preto. Porque o desafio era maior. Na verdade, o desafio é igual. Mas no carro prata, no carro branco, você já começa a não perceber mais defeitos a partir de certo ponto. Enquanto que o carro preto ainda está mostrando defeito, eu preciso gastar mais tempo para chegar no melhor resultado. E na prática, o trabalho é o mesmo. Porque hoje o verniz é transparente. Se o verniz é transparente, a cor que está embaixo não interfere no processo. Pô, eu gosto demais de carro preto. Acho que todos os meus... Sempre teve carro preto? Na verdade, meu primeiro carro, ele era horroroso. Ele era um Ipanema Vinho. Que era um... Espanta... Espanta namorada, eu chamava. Nenhuma mulher queria entrar no carro comigo, mas todos os caras que iriam entrar porque era o meu Ipanema e o porta-malas era maior que o interior do carro. E atingiu o público errado. É, não. Mirei no lugar. Se você fazia amigos, você não iria fazer. Para ir para a festa, levando cerveja, som, era o dele. Fazer mudança dos outros, era top. Quando eu chamava as meninas para ir no Mac, que era o rolê, olhava o Ipanema. Melhor não. Melhor não. Agora meus amigos tinham a Corolla, tinham essas porra, Golf. Estava estourando. Mas eu... Depois eu fui só ter carro preto e pô, eu acho lindo. Não, é muito bonito. Justamente por ter essa questão do reflexo, é o carro que mais brilha. É considerado o carro que mais brilha, ele mostra melhor as linhas do carro, as curvas. Mas realmente, dá mais trabalho para cuidar. Mas e aí, o que o cara que tem carro preto tem que fazer então? Tem que manter a pintura do carro protegida. E como é que faz isso? Com uma boa cera, um selante, um vitrificador. Não basta limpar o carro, você tem que tratar a superfície da pintura, por exemplo. Se você quer ter uma relação melhor com o seu carro preto, depois da lavagem tem que aplicar uma proteção de pintura. E hoje em dia é muito simples. Como é que passava a cera na época do seu tio, do seu avô lá? Pô, tinha que vir com a cera, passar no carro, dava um dois, depois passar tirando tudo e tirar do cantinho, tá? Era... Só de pensar já cansa. Era um processo... Eu lembro que lavar era uma delícia, a cera era uma hora, uma hora e pouquinho ali. Nessa hora você se escondia. E aquela estopinha... Estopa. Você tirava a estopinha aqui... Pra abrir a lata, você pegava uma chave de fenda assim, É. Aí a lata voava. Ô, saudade... Mano, beijo pro tio do saudade. O cheiro, você sentiu o cheiro dessa cera, você vai lembrar da época. Não, se de falar é o cheiro. Se de falar, sabe, você tem na... Já tá sentindo o cheiro. Eu lavei muito carro na minha vida, véi. É mesmo? Pô, caralho dos meus tios faziam, eu tenho que lavar carro pra eles, agora tu tá me dizendo... É forçado. É, não, E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu!